Rio de Janeiro, outubro de 2018 Essa é a oportunidade que Deus me deu de finalizar mais uma música, mais um trabalho, um single aqui no Pardal Estúdio, Rio de Janeiro, Bento Ribeiro Agradecer Marcos Filmmaker, Samuel de Souza, Louis Black Agradecer ao Pardal, músicos seletos que eu tenho essa preocupação demais quando eu vou gravar alguma coisa Ter músicos que realmente tenham a linguagem do que eu preciso Eles arrebentaram Agradecer a Renato César, o meu parceiro de letra Um beijo pra você Renato E pra vocês que vão ouvir essa canção Que Deus possa tocar no coração de vocês Tá bom? Um beijo do Marcos Kimber Fala galera, aqui quem fala é Samuel de Souza Estamos aqui finalizando o videoclipe do nosso amigo Marcos Kinder Juntamente com o Louis Black Pardal Essa galera super da pesada Queria agradecer aqui ao Kinder pela oportunidade de fazer parte desse videoclipe Espero que Deus possa estar abençoando a vida de cada um que esteja assistindo a esse videoclipe E agora, tá bom? Um grande abraço e até a próxima Fala pessoal, mais um dia aí finalizando aí essa gravação do clipe do Marcos Kinder Música Aliança de Amor Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade aí E poder fazer essa tocada aí Foi bênção Que Deus se agrade do nosso louvor aí, nossa adoração E com certeza o Senhor se agradando Vocês também vão se agradar Abraço Mais uma produção de Marcos Kinder Sempre um prazer trabalhar com esse irmão Grande batera, grande músico, grande pessoa E é sempre um estudo quando eu vou colocar as guitarras do irmão, né? Porque ele falou Pardal, vamos lá, vamos gravar essa guitarra E eu botei a guitarra, gravei E todo feliz e mandei pra ele Ele escutou, ligou de volta e falou Pardal, não é assim não, Pardal Aí veio pra cá, me regeu E foi um estudo pra mim Foi maravilhoso E é um prazer trabalhar com essa galera Nota mil E que espero que vocês gostem desse Esse grande trabalho Música Música Hoje vou calar O medo E me definir De uma vez O egoísmo Eu desprezo Pra honrar a Deus Em tudo Não vou quebrar Minha aliança Eu já me comprometi Permanecer Com a aliança Para Deus se revelar Sempre Não vou quebrar Minha aliança Eu já me comprometi Permanecer Com a aliança Para Deus se revelar Para Deus se revelar Digo sim Para Deus Sua lei É o amor Sem temer Posso ter Com o Criador Plena comunhão Digo sim Para Deus Sua lei Sua lei É o amor Sem temer Posso ter Com o Criador Plena comunhão Hoje vou calar Com o Criador Com o Criador E me definir De uma vez O egoísmo Eu desprezo Pra honrar a Deus Em tudo Não vou quebrar Minha aliança Eu já me comprometi Permanecer Com a aliança Para Deus se revelar Sempre Não vou quebrar Minha aliança Eu já me comprometi Permanecer Permanecer Com a aliança Para Deus se revelar Digo sim Para Deus Sua lei É o amor Sem temer Posso ter Com o Criador Plena comunhão Digo sim Para Deus Sua lei É o amor Sem temer Posso ter Posso ter Com o Criador Plena comunhão Amor Que não vai se quebrar Amor Fiz um trato Com Deus E serei fiel A aliança De amor Que não vai se quebrar Digo sim Para Deus Sua lei É o amor Sem temer Posso ter Com o Criador Plena comunhão Digo sim Para Deus Sua lei É o amor Sem temer Posso ter Com o Criador Plena comunhão Com o Criador Com o Criador Sem temer Bom dia